Mudando de assunto agora, falando de economia, essa semana já começam a valer as novas taxas de juros de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. O limite de cota de financiamento do imóvel usado subiu de 50% para 70%. E a Caixa Econômica também retomou o financiamento de operações de interveniente quitante, que são operações relacionadas a imóveis com produção financiada por outros bancos com cota de até 70%. Ao vivo recebemos o gerente regional da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Ricardo Porto de Miranda. Bom dia, bem-vindo à TV dos Sergipanos, bom dia ao Sergipe Noir e com essa boa notícia que certamente vai incentivar e também democratizar o sonho, a realização do sonho da casa própria. É verdade, Tamir. Muito bom dia a você e a todos que nos assistem em casa. A gente agradece. A gente falou aí em 0,75% de queda de juros, só que traduzindo, parece pouco 0,75%, mas na prática há um impacto muito grande na hora de comprar o imóvel. É verdade, Tamir. Quando a gente pensa num prazo de financiamento que pode chegar até 420 meses, essa redução de taxa, quando é multiplicada por todo esse período, ela vai implicar numa redução no custo do financiamento de aproximadamente uns 20% a 30% do valor do imóvel. Então, ou seja, um imóvel, vamos dar um exemplo para as pessoas em casa visualizarem, comprando um imóvel de valor X. Vamos simular. Vamos supor que a pessoa vá comprar um imóvel no valor de 1 milhão, que está nessa faixa de redução agora. Ela vai economizar no juros do financiamento aproximadamente os 250 mil reais. Que bacana. Isso tudo, esse impacto todo, permite agora que o mercado imobiliário se aqueça, que haja perspectiva de aquecimento e também quem estava lá guardando aquele dinheiro na poupança ou quem estava planejando sair do aluguel, também é uma excelente oportunidade essa viabilização pelo governo federal e também a possibilidade também das operações relacionadas a financiamento de imóveis por intermédio de outros bancos também, né? Isso. A Caixa reabriu a operação com financiamento de imóveis de outros bancos, aumentou a cota, como você acabou de anunciar, e a iniciativa do governo federal é exatamente essa, incentivar a construção civil, que é uma grande empregadora, viabilizar a aquisição dos imóveis num preço mais justo, né? Nesse momento em que a economia se estabiliza um pouco. E qual é a perspectiva agora para todo o cenário? Porque quando isso acontece, uma cadeia também se movimenta, né? É. A cadeia da construção civil, que envolve as empresas de locação, de fabricação de imóveis, né? Temos outras linhas de crédito específicas para financiamento de imóveis também. A própria, mais diretamente, a construção civil, que tanto é estimulada como a lançar novos empreendimentos, porque o preço já passa a ser mais viável, como a vender os imóveis que já estão produzidos. Então, essa iniciativa do governo federal também estimula o setor imobiliário, abre novas perspectivas, aquece o mercado e também abre oportunidade de negociação com as famílias que querem realizar sonhos. Perfeito. Você passa a ter um pouco mais de condição de financiar e, à medida que você vai comprar, você já negocinha um desconto no preço. Enfim, é a hora certa para a gente começar a aquecer esse setor, que é tão importante para a nossa economia. Qual é a programação para o decorrer do ano, para que essa negociação chegue cada vez mais para as pessoas, para as famílias e também as oportunidades diversas relacionadas às parcerias também, com construtoras, imobiliários e todo o setor imobiliário? É, nós estamos sempre unidos aí com o Sindescom, a COPP, as associações que juntam os construtores para que a gente possa estar buscando outras formas de estimular, através de feiras, através de descontos, onde a própria caixa intermedia esses descontos. Tem também outras medidas importantes que a gente vai poder disponibilizar a partir de novembro, a avaliação do imóvel pela internet, ou seja, a pessoa que tem o imóvel que quer vender, ou aquela que quer comprar, já vai acessar a internet, saber qual é o valor que ele foi avaliado, que isso ajuda lá na hora do financiamento, enfim, uma série de medidas para a gente sempre atuar na facilitação da compra e do financiamento dos imóveis. Por hora, então, quem está acompanhando agora o Sergipe no Ar, que quer aproveitar já essa queda de juros, quer fazer uma simulação, qual é o procedimento? Hoje o procedimento é já entrar no site da Caixa, www.caixa.gov.br, lá ele entra no setor de imóveis e já escolhe os imóveis que estão disponíveis aqui para venda, ou já pode fazer uma simulação, quanto é que ele vai dar de entrada, quanto é o valor do imóvel, quanto é que ele quer financiar, quanto é que fica a prestação, isso tudo ele já consegue ver no site, inclusive já com as novas taxas que entraram em vigor ontem. E já pode negociar também, ver a melhor maneira? Já pode encontrar imóveis que estão à venda, imóveis que a Caixa já retomou, já colocou no mercado, como imóveis de construtoras e de outras pessoas que estão ofertando esses imóveis no balcão virtual do site da Caixa. Lembrando que essa taxa, essa queda de juros de 0,75% para os imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, existe algum padrão, existe algum limite? Sim. Ou todos os imóveis, como é que é essa seleção? Essa queda que aconteceu agora de taxas foi para os imóveis do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, que eles valem entre R$ 800 mil e R$ 1,5 milhão. Os imóveis de valor inferior a R$ 800 mil, que são parte do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, já tiveram suas taxas reduzidas anteriormente. Então, agora a gente reduziu as taxas dos imóveis de mais alta renda, que era um segmento que estava sem muita opção de negociação. As taxas estavam, digamos assim, no topo, a gente fez uma adequação, agora para que eles se tornem mais competitivos na venda. Perfeito. Vamos reforçar o site para quem já quiser pesquisar também os preços, os valores e fazer uma simulação. www.caixa.gov.br Perfeito. Então, acesse lá e fique bem informado aí, aproveite a queda dos juros. Notícia boa. Muito obrigada pela presença aqui na TV Atalaya, TV de Sergipanos. Ótimo dia para você, senhor. Obrigado, Tânia. Disponha. Sempre um prazer para a Caixa. Obrigada.